Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Verei o grande rio da vida Claro como um cristal Verei a face do meu Mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E docarei Seu corpo, enfim Não haverá mais noite a mim Não haverá nenhum clamor Verei os olhos de Jesus E docarei Seu corpo, enfim As nações andarão na sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jaspece é o muro Além do Rio Azul Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Além do Rio Azul Além do Rio Azul